A CIDADE NO BRASIL 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 Quais as suas dicas principais? O mais importante, na verdade, é respeitar o estilo de cada um, né? A moda, ela devia estar a serviço do nosso estilo e não o contrário, não deveria impor um estilo. Toda vez que a gente tenta impor um estilo que não é o nosso, soa o artificial. Fica uma coisa fora do lugar, meio caricata. Então, na verdade, o mais importante é você saber quem você é. É o primeiro passo para poder se vestir de uma forma adequada. Segundo lugar, levar em conta a sua rotina, né? O seu modo de vida, o seu trabalho, a sua atividade cotidiana, para saber que roupa está mais adequada para isso tudo. E a moda, ela vem como uma cereja do bolo. Na verdade, ela dá um toque final, dá uma atualizada no seu guarda-roupa, mas para que você não precise ficar escrava dela, né? Para que você tenha o seu figurino atualizado somente, mas não estar completamente escravizado pela moda, porque aí você perde a sua autenticidade. Para isso, teria um percentual de coisas que eu teria que ter... Vamos partir para os acessórios, por exemplo. Para eu estar na moda, essa não é a minha preocupação principal, porque eu mantenho respeito ao meu estilo. Mas para isso, eu teria que ter algumas peças-chave, algumas coisas assim no guarda-roupa. É, eu acho que você pode ter, sei lá, 20%, 30% do seu guarda-roupa de peças do estação. Então, pode ser bolsas, podem ser sapatos, podem ser peças pinçadas nas coleções. O importante é o que é? Você vê dentro do que a moda está oferecendo naquele momento o que combina com você. Então, jamais comprar uma peça de roupa só porque está na moda. Mas sempre levando em consideração se aquilo tem a ver com você e se vai ser útil na sua vida. Porque não adianta a roupa ser linda, estar na última tendência da estação, se você não consegue usar, se ela não cabe em nenhum momento da sua vida. É uma compra inútil, até um desperdício. Falando dos sapatos, eu vejo que você trouxe, você deu bastante ênfase nos sapatos. A gente, sempre quando a gente fala de acessórios, a gente já pensa logo nos lenços, nos brincos e bijuterias, enfim. Quais as mensagens que um sapato pode trazer para o bem ou para o mal, tanto para homens quanto para mulheres? Ah, eu acho que ele é um acessório importantíssimo e ele mostra um pouco do seu cuidado com a sua aparência. O sapato está sempre sujeito a tropeções, a arranhadas. É um acessório que está mais perto do chão, então é mais fácil de estragar e tal. Então, na verdade, eu acho que ter o cuidado com o sapato demonstra que você tem um cuidado com todo o resto também. Então, é um detalhe da sua roupa, uma parte da sua roupa, mas que tem uma importância grande. Chama a atenção, eu acho, e precisa falar bem de você, não mostrar desleixo ou que você não se cuida. Vanessa, a gente fecha agora a primeira parte da nossa entrevista, mas no segundo bloco tem mais. Eu espero você. Obrigado.